Web TV Redentor, transmitindo via internet. Olá galera, eu sou o Emerson Dantas da banda Canto Novo e quero fazer um convite para você. No dia 22 de novembro a gente vai ter o nosso encontro da unidade na Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro. Então eu quero te convidar a você, a sua família, seus amigos, você já pode pegar nas redes sociais, no seu celular, WhatsApp, enfim. Você convida todo mundo que você puder para estarmos juntos nesse grande encontro da unidade. E lá nós teremos um convite especial para você, que a gente só vai dizer lá no dia 22 na Catedral. Então te aguardo, fica com Deus, que Jesus te abençoe.